30 segundos, jogando com a gênia da literatura universal, Geise Arruda. 30 segundos, palavra valendo. Você. Eu. Pula. Ah, 49. Que 49 é uma palavra só? Vai, vai, vai! Pula. Pera. Vai! Ah, sujo. Não! Lindo. Banheiro. Privada. Cocô. Xixi. Outro. Não! Sai daí, sai daí! Não! Não é isso! Oh! Geise Arruda! Ah! Você literalmente borrou tudo! Mas não é isso! Geise Arruda, o que quer dizer essa palavra aí? Conta pra mim, qual era a palavra? Conta agora pra ela, qual era a palavra? Cagado. Ah, que cagado! Não era? É cagado! É uma tartaruga! É desculpa! Esse é o programa de família! Eu não vi o assento, gente! É, é o assento sanitário, você não viu? É! É! É!